Presidente, quero ser breve, eu quero compartilhar com as palavras também do nobre vereador Carlos Machado, que o senhor sentiu na pele o que eu senti há uns 15 dias atrás no hospital. Mas, não estou aqui para defender prefeito, não estou aqui para defender secretário, ninguém. Com as minhas aclamações, briguei bastante, como o senhor fez, como a vossa excelência fez, nesse hospital, foi um absurdo. Situação que eu nem sequer passei para o prefeito, falei direto com o secretário de saúde, por sinal, ele me atendeu muito bem. Fui atendido, foi resolvido. Mas eu quero, nobre vereador Carlos Machado, dar parabéns pela sua postura e colocação de palavras em cima desses profissionais que ocupam os cargos e não honram com esses cargos, não honram com o salário que ganham. Esses médicos que estão ganhando salários altos para ganhar, para atender o povo e ficam em casa dormindo. Isso é uma vergonha. Ou mesmo estão dentro dos hospitais, vendo internet, em MSN, e deixam o povo sofrendo de dor lá embaixo. São pessoas que não têm amor a si próprio. São pessoas que nem sequer honram, como disse vossa excelência o diploma. São pessoas que deveriam ter estudado para outra situação, não para cuidar da saúde, que saúde é uma coisa muito séria. Já está precária e falta boa vontade daqueles que estão lá dentro, aí a coisa pega. E também quero parabenizar, eu sei que foi feito crítica hoje aqui bastante em cima da segurança, mas eu tenho certeza que todos os vereadores aqui têm encontrado nas ruas vários PMs Fardadinho em dupla. Não sei se já perceberam, mas quase que na cidade inteira tem. Então isso aí é uma administração do comando, do novo comando. Eu não falei nada com ele, mas eu acredito que é ele que está fazendo essa organização de colocar as pessoas na rua. Ele está certo. Se o governo não dá viatura, não dá estrutura, então vamos usar os meios que nós temos. E ele está, nobre vereador Unildo, colocando vários, eu digo até que centenas. Eu tenho visto muito, não sei se é só eu, eu ontem circulando no centro, no Afonso Pena, todos os lugares em dupla. Dois. Então eu parabenizo este comando, porque ele entrou agora, o nosso comandante, o Washington, pela capacidade e pelo interesse em diminuir os assaltos, diminuir o vandalismo na nossa cidade. Então é só isso, presidente. Obrigado. Obrigado e um bom dia a todos. Obrigado. 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 Obrigado.